É o melhor doutorando para a Irlanda aqui na cidade de Caixara, está com o Jato Pereira, fazer postos lá em Leal. Só um pouco dessa festa de Vestor Brava, ele escreveu, vocês sabem que no século XX, na primeira metade do século XX, teve uma grande seca e ele já era músico da Polícia Militar e do primeiro batalhão, do primeiro andar, ele via na praça aqueles retirantes lá do sertão que vieram cobrar melhorias já naquela época do governo, então ele, inspirado por aquela cena, ele escreveu esse dobrado que é muito conhecido no meio musical, militar e banda de música, que é o dobrado Osso Flagellado. Então vamos apresentar ele agora e muito obrigado mais uma vez a presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.